E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miscuitry. Bom galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo porque o Pedro Balbi pediu pra mim que eu fizesse mostrando como que funcionava a DLC depois que você baixa, como é que você aplica as skins no in-game, né? Então é isso que eu vou estar mostrando aqui. Mas antes de começar com as skins, cara, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Por enquanto, ó, eu tô gravando no dia 10, que é domingão, né? 10 do 2. E cara, tá em promoção de 20% de desconto o game. Esse 4-pack aqui são 4 chaves de Miscuitry que você ganha. Então você acaba economizando se você comprar com amigos. E tem a DLC, que é essa daqui, que é no caso a que eu vou fazer o vídeo falando sobre. Então deixa eu entrar aqui, ó. Essa DLC, cara, ela vem com mapa tanto em glitch quanto mapa normal, né? Em 8K. Vem 30 artes conceituais, tem o tema do jogo, tem uma música de um minuto e loop em 10, tem 10 wallpapers e tem 15 skins exclusivas, cara. Isso daqui é um pacote, mas pra ajudar os desenvolvedores. Então se você gosta do game e quer ajudar os caras, eu recomendo que você compre, cara, porque é muito legal. Então você comprou, baixou e aonde que fica isso no seu computador, né, cara? Então deixa eu abrir aqui a pasta. Esse daqui vai ser o caminho. Se você instalou, né, a Steam no C2 pontos, tal, certinho, vai ser esse o caminho, eu vou deixar na descrição. E na verdade, ó, esse caminho vai pras skins, cara. Vamos voltar ali pra DLC. Que vai tá aqui, Iron Suns. Então vai ter as artes conceituais, vão ter os mapas, a música, as skins e os wallpapers que você pode usar, cara. Tudo em alta resolução, tudo em maior qualidade possível. E agora, cara, eu vou entrar em game pra gente ver como é que a gente aplica alguma dessas skins nas armas, né? Onde é que aparece. Ah, uma coisa, ó. Tem esse arquivo pra Leia-me, né, que sempre tem. Que ele fala, ó, pra aplicar a skin na arma em game, você deve visitar um kiosque, né, da Malgate. E aplicar usando a skin tab, cara. Então ele já explica como é que você faz. Mas vamos em game que eu vou mostrar pra vocês. Beleza, ó, eu tô aqui no kiosque. E pra colocar a skin, cara, você vem no kiosque, numa maquininha, né, nesse negócio aí aqui. E aqui, ó, tem os itens que tá no meu inventário da Steam. Então, com pendrive, né, eu chamo isso aqui de pendrive pra poder guardar e retirar itens da Steam. E, cara, aqui estão todas as skins. Então você pode ver que todas as skins que você comprou vai tá aqui. Eu tô usando agora a AP85. Vou até colocar aqui no F2, cara, pra mostrar melhor, ó. Que ela tá sem skin e eu vou aplicar a skin nela agora. Essa skin, ela é do pacote lá que a gente comprou, mano. Então, ó, eu tenho essa AP85 Gold que eu ganhei em game. E cadê? Eu acho que é essa Silver aqui, mano. É, só pode ser ela, cara. É isso mesmo, mano. Aí é só eu vir aqui na arma, ó. Clicar com o botão direito. Aí eu escolho qual skin eu quero aplicar. No caso, eu vou aplicar a que tá no... No pacote, né, velho. Deixa eu ver se é só... Eu tenho da HK45 também. É que tem umas skins que é da hora pra caramba, cara. É, isso daí mesmo, mano. A gente vem aqui, ó, Silver. E beleza, cara, tá aplicado. Eita, deixa eu colocar aqui no F2. É, não dá pra ver muito bem porque ela já era meio prata. Deixa eu colocar a Gold, cara. Essa skin, cara, você pode colocar quantas vezes você quiser. Aplicar quantas vezes você quiser. E se você morrer, você não perde a skin. Ela sempre vai tá aqui no quiosque. O que você perde é a arma. Aí você tendo uma arma, você pode voltar aqui e aplicar pros seus amigos. Mano, pra quantas pessoas você quiser. Alguma dessas skins, cara, que nem essa daqui de caveira e tal. Você consegue comprar na Steam também. Então você consegue comprar, vender, comercializado. Então se você quiser umas skins diferentes aí, cara, é só ir na Steam e ver no mercado lá. Agora, essas aqui são exclusivas e eu acredito que não dê pra vender, tá? As que vem no pacote. Bom, é um vídeo bem simples, bem curto. Só pra explicar pra vocês como é que funciona a DLC, né? Quando você compra, como é que faz pra aplicar. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E galera, até o próximo vídeo.